Graças e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal, boa tarde, que o Senhor venha liberar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família chuva de bênçãos, que o trono da justiça agora venha bater o martelo em favor da sua vida, da sua causa, da sua saúde. Mais um momento de oração da campanha de Daniel, onde nós oramos três vezes ao dia, de manhã às seis horas, à tarde às quinze horas e à noite às dezenove horas. Você que ainda não conhece, ainda não está fazendo essa campanha, está entrando pela primeira vez, acesse o link aí, ó, abaixo, nas descrições aí, esse link é dessa campanha, da campanha da justiça. Nesse link aí você vai encontrar todos os vídeos anteriores, tá? E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí, para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo. E compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar, porque esse é um canal de bênção, já temos milhares de testemunhos e o próximo será o seu, em nome de Jesus, porque eu creio, tá bom? Então tá, vamos estar orando agora sobre a saúde. Se você tem algum pedido em especial por você, se você tem alguma enfermidade, se está sentindo alguma dor, você está intercedendo por alguém, você vai colocar a mão sobre essa enfermidade, sobre esse lugar. Se você não consegue colocar a mão, coloque a mão no seu coração, tá? Mas antes da gente orar, eu quero que você pegue um copo com água e coloque aí para o vídeo, para o áudio, pegue um copo com água, que nós vamos estar ungindo esse copo com água, tá bom? Então vai lá. Você já pegou o copo com água? Então eu vou estar agora orando e você vai repetir junto comigo e depois eu vou ungir esse copo com água e no final, depois da oração que eu orar por você, você vai tomar essa água, tá bom? Repete assim comigo, Senhor Deus, eu me coloco agora na Tua presença, Apresento a Ti, Senhor, esse copo com água e eu creio, Pai, que essa água serão as águas purificadoras que jorram do Teu trono, águas limpas que curam, que saram, que transformam, que libertam. Pai, traz à existência, nesta tarde, tudo que eu necessito para ser curado. Eu me coloco aqui, na Tua presença e creio no Teu manifestar. Toca agora, Senhor, nos meus órgãos. Toca, Pai, na minha pele. Vai limpando, tirando, Pai, toda a enfermidade, toda a dor, que toda a inflamação, que toda a infecção caia por terra agora. Tira, Senhor, do meu corpo essa enfermidade, que tudo que gerou essa enfermidade sai agora. Normaliza, Senhor, meus glóbulos brancos. Normaliza, Pai, os glóbulos vermelhos. Que a minha saúde venha a ser restaurada. Toca agora, Senhor, nas minhas veias, artérias, nas válvulas do meu coração, na minha pressão arterial. Toca agora, Senhor, e libera, Pai, a insulina que necessita. Que todo o excesso de insulina também venha a normalizar. Toca, Senhor, na minha vesícula. Toca, Pai, no pâncreas, no fígado. Tira toda a gordura localizada. Tira todo o excesso de gordura no fígado, Pai. Toda a pancreatite agora caia por terra. Tira toda a inflamação do pâncreas, Senhor. Visita também, Pai, o meu intestino, Pai. Toda a doença de Crohn, toda a doença autoimune, toda a infecção, toda a irritação do intestino. Vai tocando, Pai. E limpando, Pai. Normalizando, Senhor. Toca agora, Senhor, nos rins. Que toda a infecção, que toda a pedra. Vai normalizando agora, Senhor. Os rins que estão parados agora, voltem a funcionar, Pai. Libera um decreto de justiça na minha saúde. Toca, Senhor, na coluna, Pai. Normaliza, Senhor, meu sistema imunológico. Toca na minha cabeça. Toda a dor de cabeça. Todo a neurisma. Todo o cisto. Que sai agora. Nas minhas vistas. Que venha normalizar. Que eu volte a enxergar 100% Em nome de Jesus. Toca na minha garganta. Que toda a infecção. Que toda a inflamação. Todo o nódulo. Todo o câncer. Saia agora. Em nome de Jesus. Que todo o cisto. Todo o nódulo. Todo o câncer que está no meu corpo. Saia agora. Eu não aceito mais. Nada. Nenhuma enfermidade. Nenhuma doença. Agora. Saia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Agora eu vou orar. Vou pedir ao Senhor. Para que essas águas. Venham ser as águas. Que jorram do trono do Senhor. E eu vou estar decretando agora. Que o Senhor. Bata agora em favor. Que lá do céu. Agora venha bradar. Na tua vida. Na sua saúde. E que essas enfermidades. Agora vão sair. Em nome de Jesus. Amém. Então feche os seus olhos. Pegue o copo de água aí. Senhor Deus maravilhoso Pai. Eu apresento agora Pai. Esse copo de água Senhor. Que não é mais uma água comum Pai. Que essa água agora Senhor. É a água que jorra do teu trono Senhor. Que essa água agora Pai. Seja uma água purificadora. Uma água que vai limpar. Uma água Senhor. Que vai. Que assim que a pessoa beber Pai. Ela vai passar. E limpando. Tirando toda a enfermidade Senhor. E trazendo a cura Pai. E trazendo agora tudo o que o teu filho precisa Senhor. Para ser limpo. Dessas enfermidades malignas Pai. Que todo o demônio Senhor. Que todo o espírito maligno. Que está agindo Pai. Que tudo o que está conservado no corpo dessa pessoa. Vai sair agora Pai. Que através Senhor. Desse ato de fé Pai. Ela seja tocada. Ele seja tocado agora Senhor. E limpo Pai. Bate aí Senhor. O martelo em favor dessa causa Pai. Da saúde dos teus filhos Senhor. Vai visitando agora cada um deles Pai. Vai quebrando agora todo o julgo maligno Senhor. Toda a herança maligna familiar Pai. Ciclos e ciclos de enfermidade Senhor. Que vem passado de geração em geração Pai. Seja quebrado agora Senhor. Libera um decreto agora Pai. Que venha cessar esse ciclo. Que esse ciclo seja quebrado agora. Esse ciclo de enfermidade Senhor. Decandarabas. Toca Senhor agora. Manifesta o teu reino Pai. Na vida desse homem e dessa mulher Senhor. Vai visitando agora lá esse leito. Essa pessoa no leito do hospital Senhor. E quebrando toda a enfermidade Pai. Toca nos rins desse homem Senhor. Que está parado. E que ele volte a funcionar agora. Em nome de Jesus Senhor. Toca Senhor. Toca agora no baço. Toca agora na vesícula. Toda a pedra. Toda a inflamação Senhor. Toca Senhor no pâncreas agora Pai. Vai liberando agora o mansão. Toca agora Senhor nesse fígado Pai. Tira toda a gordura. Toda a inflamação. Toda a dor agora Pai. Vai tocando agora no rins Senhor. Toca agora Senhor. Tira toda a pedra. Toda a inflamação. Na coluna Pai. Restaura essa coluna Senhor. Essa coluna torta Pai. Tira Senhor agora Pai. Todo o resquício de inflamação. De Candarabastro e Anderimães. Toda a doença autoimune agora. Ouça agora. Eu te dou um comando agora. Sai desse corpo agora. Em nome de Jesus. Que toda a ansiedade. Que toda a preocupação. Que toda a fúria agora. Toda a depressão. Toda a tristeza. Sai agora da mente dessa pessoa. Todo o espírito de morte. Eu te dou uma ordem. Perca tua força. Perca teu domínio. E bata em retirada agora. Sai espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Você que tem andado de geração em geração. Nessa família. Perca tua força. Perca teu domínio. E sai agora. Em nome de Jesus. De Candaraz. Vai tocando Senhor. Tira toda a dor Pai. Toda a dor. Visita esse homem agora Senhor. Que está chorando Pai. É muita dor Senhor. Que nem. Nenhum remédio Pai. Está tirando essa dor dele Pai. Toca agora Senhor. Libera agora o bálsamo sobre ele agora Pai. E tira Senhor essa dor maligna Pai. Toca agora o Espírito Santo. Orecão da Arabaz. Toda a obra de feitiçaria que foi feita para matar ele. Perca tua força. Vomita aí agora. Essa obra maligna. Sai agora da vida desse homem. Sai agora da vida sentimental dele. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Senhor eu intercedo aqui Pai. Por cada uma dessas pessoas Senhor. Que estão juntamente comigo Pai. E que ao tomar Senhor esta água Pai. O Senhor venha entrar com justiça Pai. Decretando justiça Senhor. Sobre essa enfermidade. Sobre essa doença agora. E que ela vai sair para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Beba água agora amados. E creia. E tome posse da sua cura. Da sua libertação. Em nome de Jesus. E até mais tarde. Em nome de Jesus. Seja o mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária. Seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal. Agência 1009. Conta Poupança. 73442. Dígito 3. Operação 013. Em nome de Eliseu Lustose da Silva Silvestre. No Banco do Brasil. Agência 3656. Dígito 0. Conta Corrente. 3038. 4. Dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no Paypal. No Gmail. Pastor Eliseu Lustosa. Arroba gmail.com Desde já agradecemos a sua colaboração. Que Deus te abençoe e te prospere. Música Música Música